Por entre o corpo, o fraco de lutar, e entre o chão, Onde o Espírito interpreta o atrasão, longa noite e sol, o sol, Quebrou o silêncio, o arrepelo, o cristal, é do vento, o fiel, E este é o vento que tenta na canapé. Uau! 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 Amém. 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 I've never seen anything like that.